A produção da indústria brasileira voltou a cair em janeiro depois de quatro meses de crescimento. É a maior queda desde fevereiro de 2016. Depois de 57 anos no mercado, esta fábrica de máquinas passou meses difíceis com a crise. Mas no último ano, reorganizou a produção para reagir ao mercado. O ano passado foi um dos piores anos da empresa. Assumimos o desafio de produzir mais com menos. O faturamento menor atingiu o setor da indústria nacional em janeiro. Foi registrada uma redução de 2,4% frente a dezembro de 2017, interrompendo um ciclo de quatro meses de altas. O resultado foi o pior desde fevereiro de 2016. Mas para este economista, o índice negativo representa apenas que o crescimento foi menor no mês. É uma queda em relação ao mês anterior. É um leve ajuste que nós tivemos do excesso de produção que foi causada. A queda na produção de veículos foi o que mais pesou no índice, segundo o IBGE. A indústria automotiva recuou mais de 7% entre dezembro e janeiro. Também diminuíram a produção em setores metalúrgico, de produtos de borracha e alimentício. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, a indústria brasileira registrou um crescimento de 5,7%. E a única taxa positiva em janeiro deste ano foi a do setor produtor de bens de consumo semi e não duráveis, que avançou 0,5%. Já estão começando a aumentar a sua produção para poder atender uma demanda futura devido a esse próprio crescimento de PIB que nós vamos ter neste ano.